Quem é nossa alegria A presença do nosso Senhor, Jesus Cristo que nos amou Se vós sois realmente nossa glória Aleluia, o Evangelho vamos pregar Aleluia, com o Senhor vamos cooperar Cuidar é gozo e desfrute, podemos declarar Somos fortalecidos por muitos frutos gerar Na presença do nosso Senhor, Jesus Cristo que nos amou Se vós sois realmente nossa glória Aleluia, o Evangelho vamos pregar Aleluia, ser segundos e multiplicar E nesse santo encargo Iremos permanecer Saindo pelas cidades O Evangelho vamos pregar Se vós sois realmente nossa glória Aleluia, aleluia, o Evangelho vamos pregar Aleluia, o inimigo derrota Aleluia, o Evangelho vamos pregar Aleluia, com o Senhor vamos cooperar Aleluia, o Evangelho vamos pregar Aleluia, ser segundos e multiplicar Aleluia, o Evangelho vamos pregar Aleluia, o Evangelho vamos pregar Aleluia, o Evangelho vamos pregar Aleluia, o Inimigo derrota